Seu Francisco mora em uma casa, Dona Raimunda em um apartamento e para levar os benefícios até eles, a Prefeitura precisa saber onde eles moram. Por isso, iniciou o recadastramento imobiliário. A sua informação ajuda a Prefeitura a planejar melhor a cidade, permitindo uma distribuição mais eficiente dos postos de saúde, das escolas, da coleta de lixo e do fornecimento de água. Realize o recadastramento com as equipes da Prefeitura ou no departamento de tributos e ganhe desconto no próximo IPTU. Prefeitura de Porto de Mois. Governo, União, Força e Trabalho.